E aí galera, vou postar pra vocês aqui um Cleomod bacana aí, pra quem quer fazer uns vídeos aí com efeitos em slow motion Eu havia editado esse mod aqui pra mim, pra mim poder fazer algumas demonstrações lá daquelas armas funcionais Que tava sendo postada pela MixMods, então vou postar esse Cleomod aqui que eu editei aqui como slow motion Ele lembra muito aquela habilidade de Michael lá do GTA V, mas não é habilidade, eu apenas editei aí só pra quem quiser mesmo fazer alguma coisa Que esse mod aqui pode ser muito útil, que é o efeito de câmera lenta Você só aperte a tecla V, eu vou apertar aqui, já tá tudo em câmera lenta, observe todo mundo andando Aí depois de um tempo, alguns segundos aí, uns 10 segundos eu acho, nunca contei Ele volta ao normal, em câmera lenta Se você tiver muitos Cleomods ou um salvegame bichado, pode ser que ele desative do nada, na mesma hora Mas depois você aperta de novo a tecla V, ele ativa de novo Vou tentar acertar alguém aqui Ele já desativou num período bem mais rápido, porque o meu salvegame aqui é bichado Ativo de novo, apertando V Ou então você mira e ativa Câmera lenta Se você não tiver muitos Cleomods, ele vai funcionar de boa Você mira ou ativa a tecla V De vez e nunca ele desativa, é natural mesmo Devido a muitos Cleomods Mas tá aí ó Quem quiser um mod de câmera em slow motion Vou colocar aí, atirar em slow motion aí Tá bacaninha e já era Câmera 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 O que é isso? E é isso aí galera, beleza? Sempre fique apertando a tecla V até ativar. Mira, ativa. E já era.